Polícia Federal desarticula uma organização criminosa especializada em fraudar processo seletivo para ingresso no ensino superior. O Enem era um dos alvos do grupo. A repórter Raquel Vargas tem mais informações. Boa noite, Raquel. Boa noite, William. Boa noite a todos. No total foram 11 pessoas presas em duas operações paralelas, mas com o mesmo objetivo que era desarticular esse grupo que fraudava processos seletivos para ingressar no ensino superior. Em uma delas, a operação embuste realizada em conjunto com o Ministério Público Federal e o INEP foi realizada no domingo, ontem, durante a prova do Enem, em Minas Gerais. Já a outra, batizada de Jogo Limpo, atuou em estados do norte e do nordeste. E, neste caso, a polícia acredita que edições anteriores do Enem também foram fraudadas nessas regiões. Bom, segundo as investigações, uma vaga nas mãos dessa organização criminosa custava entre 40 e 200 mil reais. E a fraude acontecia da seguinte maneira. Um especialista apelidado de piloto ou ele fazia a prova no lugar do candidato ou ele repassava as respostas por meio de um ponto eletrônico e foi justamente essa modalidade o flagrante do fim de semana. Os suspeitos poderão responder por vários crimes, entre eles crimes contra a fé pública, o patrimônio e a paz pública e ainda estelionato. E, se condenados, podem pegar até 20 anos de prisão. William? Obrigado, Raquel.